Oiê, consultoras e consultores de ECT! Tudo bem? Eu quero contar pra vocês que chegou eu, Fê Pais Leme, e tá o máximo! Olha aqui, ó! Tem tudo que uma mulher precisa pra se cuidar. Perfume, shower gel, loção hidratante, sabonete, óleo corporal e dois esmaltes. Foi tudo feito com muito amor e carinho pra vocês. Ficou tudo assim, a minha cara e do jeitinho que eu queria. E, gente, é edição limitada, então ofereçam, ofereçam muito pras suas clientes, principalmente as mulheres de atitude, que gostam assim de fragrâncias mais marcantes, sabe? Eu espero muito que vocês gostem e que vendam bastante! Um beijo, meus amores, e ó, sonha! Sonha que dá!